Oi gente, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu trouxe essa receita de pãozinho de queijo de liquidificador. É facinho de fazer, rapidinho fica pronto pra você fazer pro lanche ou para o café da tarde. Pra tá fazendo, nós vamos precisar de um copo americano de leite. Coloque o leite no copo do liquidificador, adicione dois dedinhos no copo americano de óleo que dá em média 50 ml. Vou usar também um ovo, quebre no recipiente antes pra não ter surpresa e adicione uma colher de chá de sal. O polvilho vai ser um copo bem cheio. Esse que eu tô usando é o polvilho azedo, mas você pode fazer com doce também. Leve pra bater e deixe misturar bem. A minha massa ficou bem ralinha, adicionei mais dois dedinhos de polvilho. Volte a bater por mais um meio minutinho só pra dar uma misturada. Aproveitando o pessoal, já vai deixando o seu like e compartilha essa receita com seus amigos e familiares. A consistência é assim mesmo, fica bem líquida. Agora vou adicionar meio copo americano de queijo mussarela e misturar com a mão mesmo. Aqui é bem rapidinho mesmo, é só misturar o queijo com a massa. Pra tápando o nosso pãozinho de queijo de liquidificador pra assar, eu tô usando forminhas de empada e vou untar cada uma com um pouquinho de óleo. Em seguida, coloque a massa do pão de queijo na forminha de empada e enchendo até a metade. Olha gente, essa receita rende muito. Me rendeu 11 forminhas. Leve pra assar na temperatura mais alta do seu forno por uns 20 minutos ou até ficarem bem douradinhos. Olha só que pãozinho de queijo maravilhoso! É o pãozinho mais rápido, fácil e gostoso que eu já fiz. Você tem que fazer aí e ver a praticidade que é essa receita. Faça para o lanche da criançada ou para o seu café da tarde. Eu tenho certeza que todos vão amar! Um abraço carinhoso e muito obrigado por assistir! Um abraço carinhoso e muito obrigado por assistir!